Essa minha história não acaba assim Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra, sei, vai ter final feliz Mas minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair Já tive dias maus e dia feliz O bem que conquistei, comigo eu vou levar Fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compra, com luta se conquista Vamos plantando confiança nessa correria Pra ter cordão de ouro é com carri mil e cem Tive muitas vitórias e derrotas também Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, é a realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Muitos entram pro crime querendo ser artista Querem mais fome que dinheiro e quando a terra chora Afinitou já era, perdeu a sua vida Menor no morro guarda o seu com sua visão de cria Sei que a vida é curta, não diz qual a sua verdade Só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas tive minha conquista De mesmo espelho eu bem que nunca fugiu da guerra Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver que eu sou de verdade Bate de frente que você vai ver Ladrão, neastro de cinema, teatro, TV Nós é sinistro, no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só ou sua voz no meu fuzil destravado Não vejo ninguém, só ou sua voz no meu fuzil destravado Não vejo ninguém, só ou sua voz Bate de frente que você vai ver Ladrão, neastro de cinema, teatro, TV Nós é sinistro, no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só ou sua voz no meu fuzil destravado Não vejo ninguém, só ou sua voz Bate de frente que você vai ver Não vejo ninguém, só ou sua voz no meu fuzil destravado Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Um renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Todos nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Como que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Por isso nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Todo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir 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 A CIDADE NO BRASIL